De acordo com a Polícia Civil, a região sudoeste tem muitos casos de clonagem deste aplicativo. Então vamos às dicas de prevenção da polícia. Para manter o aplicativo protegido, ative o código de verificação em duas etapas. Vá até Ajuste e selecione Conta, depois Segurança. Deixe as notificações de segurança ativadas. Em seguida, selecione Confirmação em duas etapas. Ativar Código de Segurança. Digite seu e-mail e o aplicativo estará protegido. Escolha o PIN desejado e confirme ele. O PIN é o Número de Identificação Pessoal, chave de segurança que impede que estranhos tenham acesso às informações do seu celular. Eles ajudam a reforçar a segurança do aparelho, evitam que qualquer pessoa desbloqueie a tela e tenha acesso fácil às informações pessoais do usuário. Mesmo que o invasor tente reiniciar o aparelho para burlar o mecanismo de segurança, o sistema operacional exigirá a senha e o dispositivo não receberá chamadas, mensagens ou notificações, o que é especialmente útil no caso de celulares perdidos ou roubados. Música Música Música